Marconi Araújo, Ednei do Forró, o novo piseiro do Brasil. Desce uma caixada, desce uma loirinha, desce uma celeste. Oh, me dá uma caipirinha, desce uma caixada, desce uma loirinha, desce uma celeste. Oh, me dá uma caipirinha, chão, chão, com copo na mão. Vai descendo o povozão, chão, chão, com copo na mão. E chão, chão, com copo na mão, vai descendo o povozão. E desce uma caixada, desce uma loirinha, desce uma celeste. Oh, me dá uma caipirinha, desce uma caixada, desce uma loirinha, desce uma celeste. Oh, me dá uma caipirinha, chão, chão, com copo na mão. E chão, chão, com copo na mão. E chão, chão, com copo na mão. Vai descendo o povozão. E chão, 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 com copo na mão. E chão, chão, com copo na mão. E chão, chão, com copo na mão. Vai descendo o povozão. Vai, vai. Minha poeira subiu, mulher. E vai. Pise, vai. Pise, vem. E tá ficando bonita, chão, menino. Marconi Araújo, Edimento Forró. E tome Forró. É pra balançar. O novo desenho do Brasil. É pra balançar. Chega na festa, ele que só tira a onda, com as meninas se inventando, pensando que tá abafando, não dou conselho, prefiro ficar olhando, quinze anos de aposentado, ele vai se apaixonando, eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Segura direito, porra! Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Chega na festa, ele que só tira a onda, com as meninas se inventando, pensa que tá abafando, não dou conselho, prefiro ficar olhando, quinze anos de aposentado, ele vai se apaixonando, Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Eu tenho um amigo que quer ser novo mal, o lobo mal, lobo mal, lobo mal E come forro! E a poeira subi! Alô, Bonito Sardinha, aquele abraço aí, vamos ver E o velhador aí, Caio Desoliveira aí, ó Marcando presença aí, ó Vamos sair do forró Vamos, gente Isso é quem? É dinheiro, forró Marcone Araújo, Edmundo Forró O novo piseiro do Brasil Só no bar, só no bar, toda bem quero dançar Só no bar, só no bar, toda bem minhas cachaça Só no bar, só no bar, toda bem quero dançar Só no bar, só no bar, toda bem E puxa dinheiro! Alô, Lúcio Brito, sigo! Vamos dançar forró! Eu tô bebendo, eu tô chapado Meu pé já tá inchado Na pisada do forró Vou dançando, vou dançando, é bem barbar Eu tô bebendo, eu tô chapado Meu pé já tá inchado Na pisada do forró Vou dançando, é bem barbar Só no bar, só no bar, toda bem minhas cachaça Só no bar, só no bar, toda bem minhas cachaça E puxa, meu patrão! Eu tô bebendo, eu tô chapado Meu pé já tá inchado Na pisada do forró Vou dançando, é bem barbar Eu tô bebendo, eu tô chapado Meu pé já tá inchado Na pisada do forró Vou dançando, é bem barbar Só no bar, só no bar, toda bem Quero dançar Só no bar, só no bar, toda bem Minhas cachaça Só no bar, só no bar, toda bem Quero dançar Só no bar, só no bar, toda bem Rúcio, sigo! E só no bar, só no bar, toda bem Quero dançar Só no bar, só no bar, tô bebendo minhas cachaça Só no bar, só no bar, tô bebendo Quero dançar Quero dançar Só no bar, só no bar, tô bebendo minhas cachaça Pruhul Ô sim, é dois pra lá É dois pra cá Alô Mazine, sigo! E o Thiago aí, ó E tá ficando bonito Marconi Araújo, Edimento Forró O novo piseiro do Brasil Olha que chama na casa Vai pra frente e vem me gosta Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Joga a brusinha, vacina E bate na palma da mão Gira o seu corpo do lado Tira o pé no chão Dá um pulinho pra frente Empina um dia pra trás E agora é da sacanagem Eu vou te mostrar como é que se faz Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Chama na catraca, dá o aperto que ela gosta Joga a brusinha pra cima E bate na palma da mão Gira o seu corpo pro lado Ai, tira o pé do chão Dá um pulinho pra frente Empinha um dia pra trás E agora é na sacanagem Eu vou te mostrar como é que se faz E chama na catraca, bota a frente e vem de costas Chama na catraca, dá o apeto que ela gosta Chama na catraca, bota a frente e vem de costas Chama na catraca, dá o apeto que ela gosta E chama na catraca, bota a frente e vem de costas Chama na catraca, dá o apeto que ela gosta Chama na catraca, bota a frente e vem de costas Chama na catraca, dá o apeto que ela gosta É puxa, galera É pra dançar Vamos mais assim, ó Olha aqui, chama na catraca, bota a frente e vem de costas Chama na catraca, dá o apeto que ela gosta Chama na catraca, bota a frente e vem de costas Chama na catraca, bota a frente e vem de costas Chama na catraca, bota a frente e vem de costas Chama na catraca, dá o apeto que ela gosta Chama na catraca, bota a frente e vem de costas Chama na catraca, dá o apeto que ela gosta E a poeira levante! E a poeira levante! Um dia desse meu telefone tocou, me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou, me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra, peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, eu toquei, eu toquei no cabaré Toquei, eu toquei, eu toquei no cabaré Toquei, eu toquei, eu toquei no cabaré Mas tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei e eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei e eu toquei no cabaré Mas tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Oêê! E soa me forró! Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Toquei, eu toquei, eu toquei no cabaré Toquei, eu toquei no cabaré Só tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Olha, eu toquei, eu toquei, eu toquei no cabaré Toquei, eu toquei, eu toquei no cabaré Só tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Olha, eu toquei, eu toquei, eu toquei no cabaré Só tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, eu toquei, eu toquei no cabaré Toquei, eu toquei, eu toquei no cabaré Mas tinha pouco homem, mas tinha muita mulher É, dois pra lá! Pode tocar, pode tocar! E você, ó! E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E elas se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se puxa do patrão E tá bonito Alô, Reginaldo Ataca, vai chiar Marconi Araújo Edimento Forró O novo piseiro do Brasil E ela chegou Sozinha no forró Tanta gente pra dançar E ela ficou só E ela chegou Sozinha no forró Tanta gente pra dançar E ela ficou só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela, o quê? Olha aqui, desce, desce Desce, desce, periguete Desce, desce, desce E remete Desce, desce, desce Periguete Desce, desce, desce É dois pra lá É dois pra cá E a poeira sumiu Ela chegou Sozinha no forró Tanta gente pra dançar E ela ficou só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando Desce, 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 virilete Desce, desce, desce e remexe Desce, 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 virilete Desce, desce e puxa É só forró Vamos mais uma vez, senhor E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando Olha que desce e remexe Desce, 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 desce e remexe Desce, desce, desce e remexe E puxa, menina Pode dançar Alô, budé É pra dançar e se apaixonar Marconi Araújo Edimento Forró Um novo desenho no Brasil E quando eu chego no forró A mulher, ela fica doida Doida pra dançar Bebe e enche o foco Até derramar E quando vai ficar no tacho A mulher, ela toda some Some pra beijar E nessa brincadeira Só não toca, ela não topa Eu também quero entrar É nesse bala que eu vou É nesse bala que eu vou Bebe com meus amigos E dança com meu amor É nesse bala que eu vou É nesse bala que eu vou Bebe com meus amigos E dança com meu amor É nesse bala que eu vou É nesse bala que eu vou Bebe com meus amigos Chama essa gatinha Pra roda do salão Eu sinto coladinho Revolando de motão Já fica no vidinho E não tem erro não Vixe, você Olha que chama essa gatinha Pra roda do salão É só bem coladinho, colando de motão Já fica no vidinho, e não tem erro não Eu quero ver, menino, puxa! Pode tocar, pode tocar E quando eu chego no forró A mulherada fica doida Doida pra dançar Bebe e enche o copo Até derramar E quando vai ficando tarde A mulherada é toda sozinha Sobe pra beijar E nessa brincadeira é só na papa ou na topa Eu também quero entrar É nesse bala que eu vou É nesse bala que eu vou Bebe com meus amigos e dançar com meu amor É nesse bala que eu vou É nesse bala que eu vou Bebe com meus amigos e dançar É nesse bala que eu vou É nesse bala que eu vou Bebe com meus amigos e dançar com meu amor É nesse bala que eu vou É nesse bala que eu vou Até com meus amigos Chama essa gatinha pra roda do salão Dançando em coladinho, recolando de motão Já fica no vidinho, e não tem erro não E me dançar pra você ver o que é bom Sobeu danadinho pra roda do salão E também coladinho, recolando de motão Já fica no vidinho, e não tem erro não E puxa meu patrão Uh, pode tocar Pode tocar Aê menino, o que te põe o dedo Chegou Marconi Araújo E de meio do forró O novo piseiro do Brasília Alô Giovanni Dá um grau no som pra nós aqui Vai, vai, vai Eu tenho uma pica Que ela é toda turbinada Quando ligo o som Chega, estremece o chão Ando na cidade Curtindo o dia inteiro Só o automotivo Só toca porrozão Eu tenho uma pica Que ela é toda turbinada Quando ligo o som Chega, estremece o chão Ando na cidade Curtindo o dia inteiro Só o automotivo Só toca porrozão E joga no bala E joga no placar E só dança a pica E ninguém para de dançar Joga a mão pra lá Joga a mão pra cá No swing desse shot Eu quero ver você dançar E joga a mão pra lá Joga a mão pra cá No sol dessa pica E ninguém para de dançar Joga a mão pra lá Joga a mão pra cá No swing desse shot Eu quero ver você dançar É mexe, periguete Pode relegir Balança, periguete Pode relegir Balança, periguete Pode relegir Marconi Araújo Tá cantando pra você É mexe, periguete Pode remexer, balança periguete Pode remexer, mexe periguete Pode remexer, continuei de forró até o dia amanhecer Pode tocar, pode tocar Olha que eu tenho uma picada, que ela é toda dominada Quando liga o som, chega, espremece o chão Ando na cidade, curtindo o dia inteiro Só um automotivo, só toca a porção Eu tenho uma picada, que ela é toda dominada Quando liga o som, chega, espremece o chão Ando na cidade, curtindo o dia inteiro Só um automotivo, ela só toca pancadão Me joga a mão pra lá, me joga a mão pra cá No som dessa batida, ninguém para de dançar Joga a mão pra lá, me joga a mão pra cá No swing desse chão, eu quero ver você, ó Olha aqui, joga a mão pra lá, me joga a mão pra cá No som dessa batida, ninguém para de dançar Joga a mão pra lá, me joga a mão pra cá No swing desse chão, eu quero ver você dançar Remexe periguete, pode remexer Balança periguete, pode remexer É mexe, periguete, pode remexer Nesse corpo suado, eu quero dançar com você É mexe, periguete, pode remexer A lança, periguete, pode remexer É mexe, periguete, pode remexer É dinheiro, corrou até o dia amanhecer Pode tocar, pode tocar Puxa, meu patrão Puxa, meu patrão Puxa, meu patrão Quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, que gostoso sapatinho Puxa, meu patrão, tiro onda de varão A mulherada chega, vem comer na minha mão E fico com o truco, é só que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E solta a batida, meus moleque, nós adoram Ei, tchau, que lapanta de forró Esses moleque pagam o chão, levanta a porta Ei, tchau, pense numa bagaceira É muita pegação, o whisky pinga e se veja Ei, tchau, que lapanta de forró Esses moleque pagam o chão, levanta a porta Ei, tchau, pense numa bagaceira É muita pegação, o whisky pinga e se veja Pode tocar, pode tocar Quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, que gostoso sapatinho Puxa, de playboy, tiro onda de varão A mulherada chega, vem comer na minha mão E quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, que gostoso sapatinho Puxa, de playboy, tiro onda de varão A mulherada chega, vem comer na minha mão E tece uma rodada de cerveja pra galera E fica com o truco, é só que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E solta a batida, meus moleque, nós adoram Ei, tchau, que lapanta de forró Esses moleque pagam o chão, levanta a porta Ei, tchau, pense numa bagaceira É muita pegação, o whisky pinga e se veja Ei, tchau, que lapanta de forró Esses moleque pagam o chão, levanta a porta Ei, tchau, pense numa bagaceira É muita pegação, o whisky pinga e se veja Ei, tchau, que lapanta de forró Esses moleque pagam o chão, levanta a porta Ei, tchau, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Ei, tchau, que lapada de forró Esse muleque faz o chão, levanta a pó Ei, tchau, pense numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Vamos ver, pode tocar, pode tocar, pode tocar Este quadro é, tchau Mamá, mamá, Marconi Araújo, Edimento Porró O novo piseiro do Brasil A fiozinha, a fiozinha, a fiozinha, a fiozinha E a galera, valeu, viu? A fiozinha, a fiozinha, a fiozinha Ô, viozinho, 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 viozinho Viozinho, 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 viozinho Viozinho, 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 viozinho Viozinho, 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 viozinho Viozinho, viozinho, viozinho Viozinho, 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 viozinho Viozinho, viozinho, viozinho Viozinho, viozinho Viozinho, 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 viozinho Viozinho, viozinho, viozinho Viozinho, viozinho, viozinho Viozinho, viozinho Viozinho, viozinho, viozinho Viozinho, viozinho Viozinho, viozinho, viozinho Viozinho, viozinho, viozinho